E o Balanço Geral continua falando sobre violência. Hoje foi o sepultamento da adolescente Bruna Caroline, de 15 anos, assassinada com dois tiros na última quinta-feira no bairro São Francisco, em Campo Grande. Acompanhe. No velório de Bruna Caroline, de 15 anos, morta nessa quinta-feira, silêncio. Os vizinhos e amigos não quiseram gravar a entrevista. A mãe, que nesta manhã conversou com a nossa equipe, estava muito emocionada e desta vez se recolheu. É possível entender o sofrimento de Dona Eliane, que viu a filha morrer. Escutei ela gritando, me chamando. Aí eu fui, aí a mulher ainda deu um tiro na cabeça dela. E caiu nos meus pés. Ainda corri atrás da menina, ela ainda tentou atirar em mim também. Mas aí eu tive que voltar para trás. Bruna estava tomando tereré com uma amiga, quando a autora, Daniela Araújo, teria chegado próximo e perguntado se a vítima lembrava que tinha mexido com ela. E em seguida disparou contra a adolescente, atingindo a cabeça e o tórax. Daniela está foragida. Esse procedimento vai para a primeira delegacia de polícia, já está sendo distribuído, que prosseguirá com as investigações. São feitas diligências no sentido de se arrolar em testemunhas. Essas testemunhas serão ouvidas para se confirmar essa suspeita de autoria. Bruna não é a única vítima assassinada por motivos banais nos últimos seis meses em Campo Grande. E a pergunta que fica entre familiares, amigos e vizinhos é, será que tirar a vida de uma pessoa soluciona o problema? Por traição, por traição que fizeram com meu irmão, que meu irmão não fazia nada. Meu irmão nunca mexeu com faca, nunca armou, nunca mexeu com ninguém. Esta é a irmã de Luciano Moreira Gomes, de 21 anos, morta em dezembro do ano passado, no Jardim Itamaracá. O autor teria matado a vítima facadas por ciúme da ex-namorada, com quem Luciano estava se relacionando. Vou fazer trastecidade no Jardim Itamar Cruel yours. A gente vai fazer três lista membros do plan do ano passado. Então, vamos fazer três lista mãos em Patriz Valerão nel suction.